A equipe da TV Cidade, preocupada em também esclarecer a parte social, hoje convidou para que possa estar participando aqui o doutor Antônio Jonas. Ele que é advogado, especialista em criminal e trabalhista, ele que é especialista em criminal e também em leis trabalhistas. Doutor Antônio Jonas, o idoso tem direito a receber benefício mesmo sem contribuição? Boa tarde, Luiz Francisco. Todo idoso, a partir dos 65 anos de idade, tem direito a receber um benefício. Eu vou esclarecer, Luiz Francisco, para você aqui e eu não vou dizer com palavras minhas, vou dizer de acordo com a lei. A maior lei do nosso Estado é a Constituição Federal da República. Tanto é...